Fala galera, para assistir o jogo do Vasco, você precisa ter o aplicativo da Amazon Prime na sua TV Ou no seu smartphone, no seu celular E aí você clica, Amazon Prime, vídeo Aí vai carregar a página Você vai carregar a página Demora um pouco E aí a Amazon comprou os direitos da Copa do Brasil E aí vários jogos sendo transmitidos na Amazon E o Vasco Vai abrir a página Geralmente a Amazon é que filma Abriu Deixa eu ver se já vai estar na parte principal Olha, vai estar ali na parte principal O Juazeirense E Vasco Vamos ver se é pago Estou até perdido Juazeirense e Vasco Aqui em cima Assistir agora Vamos ver se é de graça Informações sobre o conteúdo Programação ao vivo Pode conter temas adultos, a set ou site Continuar E não mostrar novamente Vamos ver se vai para o jogo Se vai ser 0,800 Juazeirense e Vasco Então é 0,800 na Amazon Prime Para você assistir o jogo do Vasco Então é só você abrir o seu aplicativo Clicar lá Na primeira parte já vai estar lá Juazeirense e Vasco E você assiste aí na sua televisão A Amazon custa 10 reais apenas Então é muito fácil Muito simples Então é isso Não deixe de se inscrever no canal não Que ajuda bastante A gente trazer mais vídeos Valeu